Olá, meninas! Cristina da Emanuel, e olha aqui que lindeza, trazendo mais um lançamento pra vocês. Agora, a coleção outono e inverno, ela veio com tudo, meninas. Esse vestido é o vestido Milena, acompanha o cinto. Esse tecido é o tecido suede, olha os detalhes, meninas. Esse modelo é um modelo bem encorpado, tá? Pra vocês que sempre me perguntam se o tecido é grosso, se o tecido é fino. Esse modelo é um modelo bem encorpado, tá? Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. Vestido Milena já está disponível. Tamanho que nós temos dele, tá? Do P ao extra G. Uma dica que você pode tá usando pra usar esse modelo. Você pode tá colocando uma meia mais grossa e bota, tá? Se o frio, assim, tiver muito forte. Olha só que lindo, que charme, né, meninas? Muito elegante o vestido Milena. Vou deixar disponível na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do nosso Instagram. E agora me responde aí, qual cor do vestido Milena você usaria, hein? Lindo, né? Muito elegante. As lindezas do outono e inverno não param, meninas. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil, hein? E você que tá fora do Brasil, entre em contato no link da descrição do vídeo, que a gente também manda pra fora do Brasil, tá bom? Beijo, meninas, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.